Música E ae pessoal, aqui quem fala é o Oki666 e estamos aqui em Skyblock com a galera E apresenta esses convidados Fala ai pessoal, que é o Magi Fala galerinha Wtf Ah tava bom vei, deixasse O draga é muito hard E aqui é o Kali né, por último, como eu sempre fico por último Wtf Do que com esse vídeo aqui com os caras Ninguém deixou nem o cara se apresentar É todinho dele, deixava ele se apresentar Não, ele me deu duas espaladas de diamante Nossa meu Aquele coisa Meu, quem é uma retardada que fica quebrando aqui Uma bola de XP flutuando no meio do nada, é minha Uma bola né O... Os dois que voaram lá, não tá o bando do inferno Olha que zoado Hahahaha Tipo entrando no portal bateram no Eu acho Esses Creepers não tão felizes aqui, eles tão explodindo Então faz os Creepers felizes aí Pula Oi Creepers, nossa fecha essa porta Fecha esse cu aqui Escu-spi Tá bom Tá bom a piscina, Max? Tá, tá ótimo, tá Tão Creepers tá correndo, mano Vai foder tudo nós aqui Eu dou um jeito nele, hein Não, não abrir não, não Fica aí, fica aí, fica aí Eu tô com flechada Eu tô com flechada no meu headset Só pra você ver como o headset é bom Como o headset é ótimo É, esse headset tá um bom, né Sim, o headset do Pikachu Beleza, torou tudo Ok... Que bom Da ver que não fui eu Eu vou ter que fazer uma coisa aqui Nossa, a aranha A aranha passou direto aí, cara Acabou caindo numa azul Quantas vezes você vai... Eu vou ter que falar que aquilo não é um mar, cara Ah, ok Aqui vai ser meu quarto Não, não O meu quarto é o do lado Sem... sem chama Meu quarto... Meu quarto é o do... Meu quarto é o que tem pedra É necessário fazer isso O meu quarto é o que tem pedra Se você olhar de onde eu tô olhando Tem uma negada triste Não, esse aqui é o meu O menino já disse, o Walker Você sabe que é o meu? Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu Eu tô no meu Não, aí não é o seu Quem entrar aqui no meu vai tomar porrada, hein Eu tô falando, vai tomar porrada aqui Entrando no meu aqui Não, não é seu Ok, ok, ok Ok, ok É só dar uns neguinhos entrando aqui Que nem louco aqui Ok, ok, ok Ok, ok Aquele meu quarto... Aquele meu quarto... Feito de pedra O Magi vai chorar agora O Magi vai chorar, ó 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 A internet deu mil 80 mil Seu gay Tá vingado Bom, então eu fiz aqui um negócio Aham Agora, tipo, vai parar esses bichos aqui Explode Isso se chama Creeper, meu cara amigo Não, eu tô falando mob e grieffer Todo mob que grifa as coisas Não vão mais grifar as coisas O Draco é um mob Oi, eu vou sair aí Mas que a pouco eu volto aí Descilla meu quarto Descilla meu quarto Descilla meu quarto Descilla meu quarto Já marquei território Aranha, ai, ai, ai Ah, fu Já tô acostumado Tá caindo Não é uma coisa divertida o então vamos esperar mas assim no dom o que é seu com a areia que tava aqui a areia e o cacto que tava aqui na verdade nem me pergunte entre agora meu acabou de desaparecer um negócio na minha frente meu que você é louco, bora de abraçar o cacto ta igual o magico tipo o cacto é meu amigo ta igual o magico bastando os cacto aquele server nosso lá, o masters ai eu criei agora uma arena legal a gente vai vila sim o que a gente vai fazer nesse episodio vai ser tipo enfrentar os mob aqui nessa arena que eu fiz aqui to indo e eu cuidado cuidado os creepers não gripam mas eles vão conseguir te matar mesmo assim ai foi mal, eu tô com um arco aqui eu pensei que tinha um esqueleto atrás de mim tem um esqueleto ai 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 O que é de qualquer jeito? Ninguém? Não, eu sou um esqueleto, cara. É bem. Aham. Aham, tem um arco. Eu morri. Ô, Maggi, para, tio. Descontei. Pronto. Tá descontado. Tá descontado. Ô, eu vou evitar, tio. Tá descontado, já descontei. Filho da mãe da... Uma flechada, hein, cara. Do pai também. Tá vendo, ó, ali é o quarto do Maggi, já tá marcado território. É meu. Sai fora. Tá pra marcar território. É meu, beleza, esse quarto? Tá bom. O Okun, ele disse que é meu. Você foi, você disse que é meu. Não, eu não disse. Disse. Você falou, esse quarto é o meu e o do Maggi. O do lado é o do Okun e o do outro lado é o do Maggi. O do Maggi. Aranha. Aranha maldita. Tenho cada vez menos afeição por aranhas, saca? Tipo... Você fica intrigado. Por que a instalação desse tamanho? Não, nem por elas serem aranhas gigantes. Mas sim por serem aranhas gigantes que te empurra no precipício. Aí foge com a sua vida. Por que esse bambu tá crescendo? Meu, é melhor você se retratar por isso que não vai me trollar muito, velho. Não, o cara me fez uma pergunta. Cadê o cara mesmo? Ele saiu. Ele falou que ia sair e daqui a pouco ele voltava. Ele me perguntou, por que esse bambu cresce tão rápido? O que é isso? O que é isso? Safadinho. O que é isso? Eu falo isso para ele. Ok. Ó, eu vi aquele coisa. Ele tá de zoa aqui e derra na minha orelha. O Drago passa na minha frente e não quer levar uns tapas nas orelhas. Não, tipo ele vai passar no Disso. Mas vem aqui, me dá um tapa nas orelhas Dá um tapa nas ideias Filha da mãe E de um pai também Ai eu falo Tipo o cara é óbvio Nooo Cai lá Cai lá na abaixo da água Tá falado pro lado do negócio Eu to que é uma flechada nele Tipo vou cair lá na abaixo da água Ai carai Ah Eu acho que eu prefiro me suicidar Do que Nossa o cara ainda acertou Eu sou bom cara Tira daqui o cara é profissional Você é bom de prestar Puxa, fala um cearense Eu sou cearense Eu sou magiense Ai seu gol Ai não caiu Puxa Briga de esqueleto Exatamente Não, não, não Para ai, para ai Briga de esqueleto Briga de esqueleto Nossa briga de esqueleto Briga de esqueleto Briga de esqueleto Briga de esqueleto Não tem que ser só no arco Tem que ser só no arco É Ai, não, não, não Ai Eu tirei minha pinga ai sai cacto o mais irá vingar todos dois matei que bom empate acabou eu to caindo no void eu sei que eu ganhei é ta bom parou o que aconteceu cê me bateu quando cê chegou eu não foi o mais foi o mais foi não foi nada eu to la no la na mano to la com o lali com o lali quem é isso tipo interior de cada ceia isso se chama raciocínio racional raciocínio racional raciocínio racional nossa que gerundima eu fiquei confondo cara você ta com uma flecha no pescoço olha olha ali o pescoço dele tem um imã WTF olha ali a gente ta flecha olha o que nossa meu atravessando meu braço nossa no meu pescoço mesmo cara mira like a draco nossa matou o mosquitinho que tava no meu pescoço ai é tipo daqui a pouco eu to saindo to gravando meu minha mãe adora aparecer quando eu to gravando eu to pensando em fazer um especial ensinando minha mãe a jogar minecraft pra ver se ela para de ficar falando que eu gravo ai você vai ficar sem pc cara porque ela vai viciar no minecraft é isso ai isso não é uma boa ideia nossa mas onde da flecha pera nossa tem uma flecha mesmo no no meio da minha testa nossa eu já penso outra coisa isso é pra você ter pensado eu to com uma flecha no meu bone velho ai 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 nossa toma eu acertei no pescoço de novo ai não não fora com isso vai machi eu vou te vingar tchau daco tchau por que eu vou morrer acabou morrendo noob calado eu vou te vingar brilho de esqueleto para com isso quando eu mato é uma capucassu vem vem sai sai matei Nunca vai ter paz Gente, conta aí quantas vezes você já morri nesse episódio Nunca irá ter paz Filha da mãe Tá ficando só isso, meu Tá ficando uma merda, sério Ó, os cara tá ficando bravo já Ele tá querendo vir aqui Nossa, tu te viga, ó Que ele me matou Vesgo Vesgo É cara a olho mesmo Ai, não, catou Nossa, tu abraçando o cacto Ai, morri Ah, mãe Só ruim Pode? Ó, cacto pai dego Dominei o castelinho, yeee Você dominou o castelo aqui Dominei o castelinho, velho Que que eu fiz Tinha dominado É isso, marido? É isso, marido É sério Para de putaria Não Não, você não dominou Dominei sim Não, não, nada O que é a minha camisa? WTF? Eu que sou o peru desse jogo, é? Oh man O que é isso? O que é isso? É sério, isso aqui ficou uma putaria Vem baixo, vem! Não, não vem, não vem! Aiêêêê! Não, não Não, não Ah, walking Passou... O bicho tá intrigado com o walking Comeu muito trigo Que ia dar ruim Intrigado Intrigado com o mundo Que ia dar ruim Oi Vem cá draco Vem cá draco Uuuu! Caralho, deixa eu ver foda em mim Filha da merda Por que que eu to de gigivo feio? Só me explica O que você era feio? isso só me explica você tá gravando não, eu tô te te feio longo o que é ai você errou caindo ahahahah tem que ficar bem aqui vem bom então é isso pessoal quem gostou do vídeo dá o seu like seu favorito se inscreve no canal viado do caralho eu vou vingar a morte de troca então é isso pessoal avalem ai o vídeo com o seu joinha ou o seu negativo se você não gostou do episódio o magi, ah e pra completar o magi é gay você é bullying contra os gays que? fiz nada mano tá, 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 tá porra então é isso galera olha o que eu falo, olha o que eu vazou e eu esqueci de despedir pessoal falou galera falou galerinha ai o magi é gay e o magi tá com a minha skin